Apatilhou, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título As línguas estranhas como evidências do batismo. Se preparem, pois o alimento está forte, viu? Mas se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia, sou afiliado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, videoaula com dinâmica. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na sexta-feira já esteu a lição de número 8. Pois a lição de número 7 está no nosso canal dentro da semana passada. Tudo isso para que você que é professor possa estudar com antecedência. Só peço o seguinte, se gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, se demora, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 7 dos pré-adolescentes, que traz por título As línguas estranhas como evidências do batismo. Veja só, essa lição de número 7 vai estar falando acerca da organização do culto, do falar em línguas estranhas, da ética, da postura, como deve ser o nosso comportamento na questão do culto com relação aos dons espirituais, especificamente o dom de línguas estranhas, tá bom? Por isso, para essa primeira atividade, ou primeira dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, dois cartazes. Primeiro cartaz, você vai estar colocando elementos do culto de ensino. Primeiro cartaz. Faz um cartaz bonito, organizado, tá bom? Mas não pode dar risada nos meus cartazes, não, viu? Olha, tô de olho. Então, no primeiro cartaz, você vai estar colocando o título elementos do culto de ensino e o segundo cartaz, elementos do culto público. Elementos do culto público. Veja só, dois cartazes. Esses elementos aqui, irmãos, são as coisas que acontecem, as coisas que tem no culto de ensino e as coisas que tem no culto público. Você sabe, existe uma diferença entre culto público e culto de ensino. E seus alunos pré-adolescentes também precisam desse conhecimento. Por exemplo, qual a liturgia? Como é que acontece um culto público? Quem tem oportunidade? Quem não tem oportunidade? A pregação? Os louvores? São todos iguais na sua igreja? Ou existe uma diferença? Por isso, faça dois cartazes. Você vai precisar também dividir a turma em dois grupos. Grupo A e Grupo B. Cada grupo vai ficar responsável para trazer aqui quais são os elementos. Por exemplo, Grupo A. Quais são os elementos do culto de ensino? O que é que tem? O que é que acontece? Qual a liturgia? Da mesma forma, Grupo B. Quais são os elementos? O que é que tem? O que é que acontece? Qual a liturgia do culto público? Então, cada equipe vai pensar, escrever os elementos, o que acontece em cada culto e depois fazer a apresentação. Traz aquela explicação para todos para que fique bastante claro. O que é que deve acontecer no culto público e o que é que deve acontecer no culto de ensino? Pergunta a você. Você acha que tem diferença? Na sua igreja, por exemplo, tem essa diferença do culto de ensino ou culto público ou tudo a mesma coisa? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E a nossa atenção com essa atividade ou com essa dinâmica é fazer com que os nossos pré-adolescentes possam aprender a liturgia da nossa igreja, possam aprender os nossos elementos, porque futuramente vão estar dirigindo cultos, vão estar pregando e precisa aprender desde agora. E você que é professor vai estar cumprindo também com a sua missão, tá bom? Pergunta a você. Você gostou? Não gostou? Vai fazer, vai modificar. Fica à vontade, professores. Minha intenção está te ajudando, tá bom? Só peço o seguinte. Gostou? Se inscreva no canal. Ah, já estava esquecendo também. Veja só. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, quem é ser membro do canal é seu parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição. Slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil? Slides, videochamada, despertador, artigos, gráficos, meu Deus, são vários materiais que enviamos para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se tiver interesse, estou deixando aqui meu WhatsApp para que você possa estar em contato comigo e também na descrição desse vídeo o teu link para que você possa entrar no nosso grupo de informações referente a ser membro e receber os nossos materiais, tá bom? Por isso, venha ser membro e receba o maior suporte do Brasil. Sem demora agora, pastor, vamos para a nossa segunda dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 7 dos pré-adolescentes. Veja só, eu acho necessário você agora fazer uma discussão com seus alunos, na verdade, colocar que seus alunos estejam lendo a Bíblia Sagrada, tá bom? Você vai precisar fazer o seguinte, eu separei aqui 10 versículos importantes com relação à ordem do culto, olha, com relação ao comportamento do culto. Como deve ser a sua atitude? Separe aqui 10 versículos, tá bom? Que está no livro de 1 Coríntios. O que você vai fazer? Pegar esses versículos, distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar esse versículo e fazer a leitura e explicar o que foi que entendeu com relação ao seu comportamento. E ele pode falar também, será que ele está tendo esse comportamento? Sim ou não? Presta atenção nessa segunda dinâmica, tá bom? Ah, se você quiser essa dinâmica digitada, assim também como a primeira, basta você acessar o nosso blog oficial, pegue o endereço aí, www.descomplicandoanteologiaebt.com, que você vai ter acesso à dinâmica digitada e esses versículos tudo digitado e também uma explicação por escrito. Basta colocar no Google aí, Descomplicando a Teologia, o nosso blog vai aparecer, você entra no blog, no menu pré-adolescentes, lá vai ter dinâmica digitada e uma explicação por escrito, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar pegar esses 10 versículos que tratam acerca do comportamento do culto, atitude do culto e distribuir para os seus alunos. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 está escrito, Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça tudo para edificação. Ó que versículo sensacional. Você vai pegar esse versículo, vai colocar em uma tira e levar para os seus alunos, tá bom? Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27 está escrito com relação à organização do culto. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por dois ou quando muito três e por sua vez e haja intérprete. O que seus alunos vão pegar esse versículo, fazer a leitura e trazer uma explicação do que ele entendeu, tá bom? Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28, está escrito, Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. É sensacional esse versículo, viu? O aluno vai pegar, fazer a leitura e a explicação. E assim por diante, tá bom? São vários versículos, por exemplo, E fale dois ou três profetas e os outros julguem, tá bom? Tem aqui ainda, E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, como eu ensinei aqui na nossa aula. Tem ainda, Se você for ver, são dez versículos que vai tratar do comportamento e atitudes que cada cristão precisa ter nos cultos. Está registrado em 1 Coríntios, anotem por gentileza, viu? Esses versículos estão registrados em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 33. Após isso, o 39 e o 40. Você vai pegar esses versículos, colocar um pedacinho de papel, levar para os seus alunos. Eles vão precisar pegar esse papel, Ah, pastor, e eu levo esse papel aonde? Depende da sua criatividade. Em uma tira, bota em bola de soprar, em uma caixa surpresa, bota no copo, distribui de 1 em 1, coloca na sua mesa e cada um vem pegando. A forma que você vai distribuir depende da sua criatividade, tá bom? Mas é interessante colocar esses versículos em tira, distribuir para os seus alunos. Cada aluno precisa ler e explicar o que entendeu. Eu tenho a certeza que vai ser um momento de muita aprendizagem com relação à organização dos cultos, tá bom? Pergunta a você. Gostou? Vai fazer? Não entendeu? Vai modificar? Fica à vontade. Minha intenção é não somente descomplicar o que você acha bastante complicado, tá bom? Apatilhou e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. e até o próximo vídeo.